Se tu não deixar o like e não se inscrever no canal, eu vou comer seu canequinho. Eu tive essa ideia desses bugs, tá ligado? Comecei a ter umas ideias de bug muito louca. E eu sei que vocês gostam de bug aqui no canal, rapaziada. Então bora aqui pro primeiro bug, beleza? É isso aí, calma aí que eu tô... Calma aí. Ah, e primeiro bug, rapaziada, vocês vão pegar a granada camuflada, beleza? Pega um bocado, rapaziada, um bocado pra sobrar, pra dar e pra sobrar, tá ligado? Pega um bocado, vai no modo treino, rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal aí, mano. Esse é o tempo pra você fazer isso, porque, mano, não vai dar tempo depois, hein? Não esquece, deixa o like e se inscreve no canal e se inscreve no canal. Bora, 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 bora fazer o bug, rapaziada. Primeiro bug, pega o gelo, papo naquele naipe, vai, desce agora. E, primeiramente, rapaziada, vocês pegam o gelo, né? Pegou o gelo... Ih, calma aí, rapaziada. Minha mochila tá cheia, mano. Calma aí, eu não tô conseguindo pegar o gelo, ó. Eu não tava conseguindo pegar o gelo. Calma aí, calma aí. Calma aí, minha mochila tava cheia, cara. Eu nem vi. Ai, ai, mano. E eu só clicando. Oxi, que viagem é essa, velho? Não tá vindo gelo, não, é? Aí eu tirei algumas coisas aqui da minha mochila, liberou espaço, puf, pegou o gelo. Nice. Que mágica, né, rapaziada? Olha esse bug. É bug em cima de bug, rapaziada. Vocês sambiam disso? Eu não sabia, velho. Não sabia. Comenta aí quem sabia disso aí. É bug em cima de bug, velho. Meu Deus, cara. Bug em cima de bug. Primeiro bug, rapaziada. A gente vai subir aqui em cima, tropa. Aqui em cima, rapaziada, tá ligado? E vocês devem estar ligados como é que a gente vai subir, né? Não, tropa, não. Olha só, mano. Fica aí até o final pra você saber esses bug da hora aí, rapaziada. Esse modo que eu tentei aí também funciona, ó. Esse modo que eu tentei também funciona. Se é você conseguir fazer, mas eu não consegui desse jeito. Eu consegui de outro jeito, rapaziada. Eu consegui de outro jeito. Não consegui desse jeito, não. Porque eu não tava conseguindo, velho. O meu HUD eu troquei pra fazer isso aqui, tá ligado? Pra ficar tipo de emulador, rapaziada. Tipo emulador, tá ligado? E aí eu troquei o HUD pra deixar pra vocês, assim, bonitinho a tela limpa pra vocês conseguirem ver tudo de boa. Olha só lá. Consegui pular, pá. Mas eu sou muito ruim pra pular nisso, rapaziada. Me desculpa mesmo. Mas eu sou muito ruim, velho. Muito ruim. E não tava conseguindo pular. Carra do HUD. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai conseguir subir aqui. E só olha, rapaziada. Só olha a visão que vocês vão ter, velho. Só olha. Você entendeu, velho? Espia. Calma aí. Aí meu gelo saiu. Tava dando tudo errado. Eu fiquei puto. Me desculpa se eu tiver meio... Tá ligado, rapaziada? Porque eu tô aqui de pera coberta. Caralho, tá um calor da prega, doido. Um calor da miséria. Vocês não tão ligado, rapaziada. Então, ó. Eu consegui assim, rapaziada. Se liga. Ó, eu tava pulando com a arma. Mas aí depois que eu tirei a arma, eu consegui. Mas com a arma ou não, vocês conseguem. Ó, se liga. Não consegui. Calma, calma. É agora, rapaziada. Tá chegando. Tá chegando. Eu vou conseguir. Calma aí. Não vai dar, não. Que não vai dar, rapaz. Não vai dar essa porra. É agora, é agora, é agora. Se liga. Consegui. Beleza. Aí agora eu vou colocar um bonequinho lá na frente. Se liga, rapaziada. Se liga. Não sai do vídeo, não, tropa. Sai do vídeo, não. Que os bugs é da hora. Os bugs maneiros. Se você sabe desses bugs, comenta aí. Tropa aí, consegui. Desse jeito que eu consegui, velho. Desse jeito mesmo. Só, olha, ó. Consegui. Ó, a visão, a visão, a visão. A visão dali. Quem sai de aqui tá pegando um gelo. De lá de baixo. Mano, muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. É, rapaziadinha. Se vocês gostaram desse bug aí, vocês estão ligados, né? Bicho, likezão. Ó, rapaziada. Muita visão, velho. Muito bom mesmo. Ó, quem vem dali, quem vem dali. Muito ângulo de visão vocês vão ter, velho. Muito ângulo de visão mesmo. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o primeiro bug. Bora pro segundo bugzão insano, velho. É pesado. O outro é pesado, hein? Pesado. Bora. Show, rapaziadinha. Show, 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 show. Deu certo. Primeiro bug deu certo. Completado com sucesso. Agora sim, rapaziada. Pro segundo bug, mano. Vocês vão pegar o gelinho, tá ligado? Pega o gelinho. Tá ligado? Já vai aqui pra direita, ó. Entra nessa porta. Pega o gelinho que você já peguei. Beleza. Pega o gelinho. Entra aqui. Vai pra essa porta. Vai reto, reto. E é aqui, rapaziada. É aqui, ó. Não é aqui que vai acontecer o bug. Mas é aí que você vai fazer o bug, rapaziada. O primeiro, mano. Você vai colocar o gelinho ali, ó. Se liga. Nessa posiçãozinha mesmo que eu tô botando, rapaziada. Nessa posição. Então, né? Eu falei, mano, tu é gay. Tu deixou de beijar, né? Se vocês colocarem um pouco desalinhado, não dá. Mas tem que ser nessa posição que eu vou botar, rapaziada. Se liga, ó, ó, ó. Tenta achar o lugar certinho. Pra conseguir encaixar o gelo. Pra vocês conseguirem dar o pulo do canguru em cima do gelo, tá ligado? Ó lá, rapaziada. Ó, ó. É ali, ó. Ó. Consegui achar o lugar certo. Certinho, mano. Consegui colocar certinho mesmo. Tem que ser bem ali, rapaziada. Lembrando, eu que fiz esses bugs, rapaziada. Eu que criei. Eu que inventei. Não vi nenhum youtuber trazendo. Então, resolvi trazer esse bug. Olha isso aí, rapaziada. Olha isso aí. Olha que visão. Não, mano. Na moral, fala, sono. São um gênio, rapaziada. São um gênio, mano. Não é possível. Show demais, rapaziada. Muito bom. Bug. Excepsio, brissel, lássio, 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 lássio. Tá ligado? O bug 100% mais de 8 mil. Esse bug é de mais de 8 mil. Bug aí de capacidade. Caraca, velho. Meu Deus. Bug muito da hora. Dá pra vocês amassar, mano. Tem que fazer rápido. Faz rápido. Tem como ir pra ali, mas eu não sei se tem como ir pra ali. Eu nem tentei. Mas o bug verdadeiro é aqui, mano. Realmente é aí. Fica ali em cima e só bala, rapaziada. Só bala. Você pega muita pessoa que vem de lá, de cara das suas costas, do lado do outro, de frente pra trás. Caraca, velho. Meu Deus. Os bug aqui do canal, insano. Tá maluco. Bora pro terceiro e último bug, rapaziada. Esse é um bug muito brabo, rapaziada. Tem como você ir pra dois lugares. Tem como você ir pra dois lugares, rapaziada. É aqui, ó. Primeiro passo. Você vai pegar o gelo de novo. Usando o gelo, caraca. Deixa o like, rapaziada. Se vocês gostaram desse bug aqui. Mano, o último bug aí, rapaziada. Era pra vocês estarem indo lá e fazer esses bugs aí, tá ligado? Se vocês conseguirem. Não é difícil não, rapaziada. Não é difícil não. Primeiro passo. Pegou o gelo. Segundo passo. Coloca o gelo aqui, ó. Dá uma agachada. Coloca o gelo. Colocou. Já era. É, mano. Vocês já devem tá ligado como é que é, né? E aqui eu demorei três anos pra poder subir nisso aqui, rapaziada. Eu vou dar um corte. Porque eu demorei três anos pra subir em cima disso aqui. Meu Deus do céu. Muito burro. Aí, minha rapaziada. Consegui pular aqui. Já era, rapaziada. Pulou. Deu um pulo pra cá. Agora já era. Ó, mano. Você tem como você dar um pulo direto lá pro outro lado lá, rapaziada. Lá pra esquerda. Fica ali em cima. Aí, reta aí, rapaziada. Reto. Corre. Dá um pulo. E tem como, rapaziada. Subir. Tem como. Eu não consegui. Mas tem como. Tem como, rapaziada. Se liga. Vocês colocam o gelo. Eu consegui sem colocar o gelo, rapaziada. Só correndo. Correndo ali reto na lâmpada ali. Deu um pulo do canguru, tá ligado? Do, do, do. Como é o nome? Do. Do coelho. Pulo de coelho muito louco. E consegui subir. É. É. Aí, ó. É aqui, rapaziada. Que eu não consegui pular. Então, eu vou dar uma acelerada aqui, beleza? Vou dar uma acelerada aqui. Porque o gelo saiu tudo errado. Eu vou colocar o gelo de novo. E é isso. Pronto, rapaziadinha. Mano, consegui. Agora, você dá um pulo. Se liga, rapaziada. Onde eu vou pular direto, velho. Direto. Cai. Direto, rapaziada. Direto. Então, tem como você ficar ali em cima. Em cima do poste ali. Verdinho, pá. E tem como você subir aqui, mano. Dar um pulo direto do canguru. E tá isso. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreve. É nóis. Valeu. Valeu. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.